Tudo tranquilo aqui que tá falando com vocês, é a Sarah, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu tô jogando com vocês o Blocks, que é a primeira vez que eu tô gravando aqui com vocês Mas eu já joguei antes, pra quem não sabe eu já joguei, tá? Ninguém sabe E eu tô jogando aqui o Parkour com vocês do McDonald's McDonald's, tá vendo o M ali de batata frita, o McDonald's Então vamos começar aqui, eu vou começar aqui pulando pelos, como é que fala, batata frita E uma menina já, que é noob, já morreu aqui, tá? Ah galera, pra quem não sabe eu vou terminar esse Parkour Eu vou terminar esse Parkour Eu vou terminar Ah galera, se você quiser mais vídeos desse tipo assim de Roblox Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber todos os vídeos que saem aqui no canal Ó, eu vou pular aqui pelo ketchup e a maionese Ketchup e a maionese, é isso mesmo Eu sempre esqueço de pular ali, eu clico no lugar errado Isso, tá parecendo que eu sou no, mas eu sou pro Sei que isso é bom e fácil, mas eu vou ir por esse lado aqui Ó, acho que melhorou Pegar o checkpoint, né Hein galera Quando eu era noob, eu não conseguia passar disso daqui Mas agora, né, como eu sou pro Eu consigo Pegar aqui o checkpoint Nossa Pode pisar nesse negocinho escuro Ah, mas eu pisei no claro Nossa senhora galera Sou doida Ai galera, a gente tá escapando do McDonald's Eu amo McDonald's Qual que você gosta mais, Bob's ou McDonald's? Ah, não sei também, eu tô em dúvida Ó, aqui já tem hambúrguer que já tem no McDonald's Mas por que que tem frango, se não tem frango, é, costela no McDonald's? A única coisa que tem aqui, que tem no McDonald's, é o hambúrguer e a batata frita E esse daqui é qual? Ó, a dia de enviar É esse daqui ó Eu vou usar a técnica, né É o do final Que eu já joguei isso daqui Agora aqui eu não sei Sabia que não era Acho que eu já sei qual que é Que eu joguei esse parkour ontem Eu vou lembrar Eu lembro, eu lembro, eu lembro Nossa senhora Eu pisei fora da batata frita Nossa Agora a gente vai pisar É do último Tá, do último É aqui ó É do meio Pronto Consegui Pegar o checkpoint Agora a gente vai pular Nas bolas Nas bolas É A direção Vermelho, azul, verde e amarelo São as cores Essas cores acho que combinam É É assim porque combinam Pegar o checkpoint E agora a gente não pode constar nessa lava, galera Eu acho que é lava Parece muito com uma lava pegando fogo Passei Agora vamos pular aqui Ó, morri ali porque cocei ali a perna E agora a gente vai É igual o ketchup e a maionese A gente não pode pisar Ó, galera, coloca nos comentários se você joga É, se você joga Roblox E agora estamos pulando pela caixa De batata frita do McDonald's Amo batata frita Então a coisa que eu mais gosto no McDonald's É tudo Eu gosto do brinquedo Amo o McLunche Feliz que vem com aqueles Brinquedos Que eu coleciono Coleciono Quando sempre quando que eu saio Que aqui em Itaperona não tem bobs Sempre quando eu saio Ó, o bobs no McDonald's Sempre quando eu saio É, assim Eu vou pra algum lugar que tenha McDonald's Eu Vou no McDonald's, né? Sempre 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 isso Ó, morri Aqui, né? Desse lado É desse lado, né, galera? Ui! Quase que eu encosto ali Peguei o checkpoint Ah, esse daqui até que é fácil Esse parco do McDonald's Bom Eu acho, né? Tem algumas partes que são difíceis Mas eu sempre consigo passar Peguei o checkpoint Agora vamos pular no rock Né? Parabéns Eu fui falar e morri Eu vou ficar quieta pra concentrar Que isso? Como assim eu nem pisei? Ó, como assim? Gente, é nada Agora eu consegui Consegui, consegui, consegui Consegui Agora eu vou pegar Esse checkpoint Nossa, galera A gente vai pular pelo queijo Ou cheddar Não sei Eu acho que é queijo mesmo Até que esse parco do McDonald's É muito fácil Tem um carinha ali Dois carinhas ali Morri Nossa, eu encostei ali, galera Um carinha também morreu Eles voltaram E eu também Porque eu fui falar Morri Vamos, galera Isso aqui é fácil Eu completei esse escape Ontem Esse escape Eu completei ele ontem Ela vai voltar Pra esperar O amiguinho dela Ela Falei E ela voltou E eu vou aqui Seguindo meu Parkour Galera Como se nada Tivesse acontecido Eu fui pra esse lado Que eu vou ter que Encoçar na parede Pra eu não morrer Ó Nossa, galera Nossa, quase que eu morro Nossa, eu vou escapar Consegui Agora eu vou pegar O checkpoint aqui Pra eu pular Em cima dos hambúrgueres De novo Em cima dos hambúrgueres Eu vou pular aqui Pela pontinha do queijo Pega isso Eu vou pular aqui, ó Nossa, consegui Pular aqui Ai, boa Ai, eu esqueci de pular Ó, mas a gente vai conseguir Tenho certeza A gente vai conseguir É É Escapar Desse daqui Desse escape Nossa, escapar do escape Nossa, isso é muito Ruim Consegui Ah Pensei que eu ia morrer Juro Pensei que eu ia morrer Nossa Nossa, eu consegui Caí na pontinha Nossa Nossa, galera Terminei o escape Terminei o escape Deixa eu pegar essa cor aqui Nossa Nossa, foi pro céu Bom, galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse escape Do McDonald's Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você receber Todos os vídeos Que saem aqui no canal E falow Tchau 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 Tchau